Música Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Milho para pequenos produtores do norte e nordeste. A iniciativa que acontece regularmente é da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que vai enviar as sacas a um preço mais em conta. Quem explica pra gente é José Luiz Filho, ao vivo, direto de São Paulo, Zé. Oi, Jaime. Serão enviadas 59.450 toneladas de milho em grãos dos estoques públicos para municípios do norte e nordeste, como você disse. O transporte foi negociado em um leilão realizado nesta semana e vai garantir milho para pequenos criadores atendidos pelo programa de vendas em Balcão. O milho será transportado de silos de Mato Grosso e terá como destino diversos municípios dos estados do Acre, de Rondônia, Tocantins, da Bahia, Paraíba, do Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. O produto será oferecido a R$ 33,00 a saca de 60 kg, com subvenção autorizada pelo Conselho Interministerial de Estoques Públicos. Os criadores inscritos no programa poderão adquirir até 10 toneladas de milho por mês, limitadas ao consumo do plantel, até dia 31 de dezembro. Para a compra, é necessário registro no cadastro técnico do Programa de Vendas em Balcão da Conab e a apresentação de documentos. O Programa de Vendas em Balcão permite que pequenos criadores de aves, suínos, bovinos, caprinos, entre outros animais, comprem produtos dos estoques públicos sem intermediários a preços mais baixos. Então é isso, Jaime. Eu volto com você no estúdio em Brasília. José Luiz, obrigado ao vivo com as informações direto de São Paulo. Mais de 5 milhões de carteiras de trabalho estão nas superintendências, gerências e agências do Ministério do Trabalho em todo o país, à espera de quem solicitou, mas não foi buscar o documento. Ana veio a essa agência do trabalhador em Brasília buscar a carteira de trabalho. Ela precisou do documento para um novo emprego que começa semana que vem e aprova o sistema eletrônico para a emissão da carteira. Além dele ter todos os meus documentos, porque agora o novo tem o título e a CNH, que antes a antiga não tinha. É importante porque registra todos os lugares que eu passei e os empregos que eu atuei. Assim como o documento da Ana, por ano são emitidas no Brasil mais de 4 milhões de carteiras de trabalho. O documento continua sendo de papel, mas as informações ficam guardadas em um sistema eletrônico presente em 26 estados. O número é único e os dados do cidadão são cruzados na hora de emitir. A medida evita fraudes, duplicidade do documento e recebimento indevido de benefícios. Apesar de ser um documento obrigatório para todos os trabalhadores formais no Brasil, muitos que solicitam a carteira não vêm buscá-la. Olha a quantidade de carteiras só nesta agência do trabalhador que estão há meses à espera dos donos. Esses trabalhadores vieram às agências, fizeram a sua carteira, a carteira não é entregue imediatamente. Então nós marcamos um prazo, às vezes de 5 dias, uma semana, para que o trabalhador volte para pegar a sua carteira. E por muitas vezes ele não volta e essa carteira fica na agência. No Brasil, mais de 5 milhões de carteiras de trabalho estão à espera dos solicitantes nas superintendências regionais, agências do Ministério do Trabalho e nos postos de atendimento de instituições conveniadas. O estado recordista é o Rio Grande do Sul, com mais de 776 mil, seguido por Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Por exemplo, mudança, um indivíduo tirou uma carteira aqui no DF e mudou, por exemplo, para Paraíba. Então ele pensa que essa carteira não pode ser pega, que ele não pode receber mais essa carteira. E aí ela fica guardada aqui no Ministério do Trabalho. A carteira de trabalho garante direitos como férias, 13º, seguro-desemprego e aposentadoria. Por isso, o governo está estudando soluções para entregar os documentos que foram esquecidos. Segundo o diretor do Ministério do Trabalho, não há um prazo para a pessoa voltar à agência, mas a demora para buscar pode resultar em problemas para os trabalhadores e prejuízo aos cofres públicos. Só para expedir essas carteiras, que nós temos um número de fevereiro de 5 milhões, ficaria acima de 3 milhões de reais para o Ministério a expedição desse número de carteiras. Então se você solicitou, vá buscar. Lembrando que a carteira de trabalho é emitida nas superintendências regionais, gerências e agências do Ministério do Trabalho em todo o Brasil. Mais informações na página do Ministério, na internet. Foi lançado nesta quinta-feira o satélite geoestacionário de defesa e comunicações. Ele vai ampliar a oferta de banda larga em todo o Brasil. Quem tem mais informações ao vivo para a gente é Thaísa Dias, que está no Palácio do Planalto. Thaísa. Olá, Jaime. Esse é o primeiro satélite geoestacionário do governo brasileiro. Ele vai levar a internet banda larga principalmente às áreas remotas do país. E vai dar mais segurança à comunicação estratégica do governo. Ele partiu ontem à noite da Guiana Francesa. E o presidente Michel Temer acompanhou em tempo real no comando da aeronáutica aqui em Brasília. Eu estava lá também e pude ver depois da ansiedade inicial, antes do lançamento do foguete, a comemoração pelo sucesso do lançamento. Foi realmente emocionante poder acompanhar essa partida do foguete que levou ao espaço o primeiro satélite brasileiro. Vamos ver. Um momento histórico. Eram 6h50 da noite, de 4 de maio de 2017, quando o primeiro satélite governamental brasileiro foi lançado com sucesso pelo foguete Ariane 5, da base espacial de Coru, na Guiana Francesa. O presidente Michel Temer acompanhou o lançamento em tempo real no centro de controle do comando da aeronáutica em Brasília. O projeto é uma parceria entre os ministérios da defesa e da ciência, tecnologia, inovação e comunicações. E teve investimentos de mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O satélite vai permitir a implementação do plano nacional de banda larga. O equipamento possibilita o acesso a esse tipo de conexão em qualquer local do país, sem exceções. Com isto nós vamos democratizar o fenômeno digital no nosso país, já que a banda larga vai atingir todos os recantos do nosso país. Ou seja, quem estiver lá no Amazonas ou em outro canto do nosso país poderá ter acesso a banda larga e, portanto, volto a dizer, democratizando o sistema digital no nosso país. E a ampliação da oferta de banda larga no país vai afetar setores estratégicos do governo e aprimorar os serviços prestados à população. Já são 7 mil pontos mapeados de equipamentos públicos, municipais, estaduais ou da União, que serão em alguns meses todos eles dotados de equipamentos que lhe permitirão o acesso à banda larga. Um convênio assinado com o Ministério da Saúde que possibilitará, através desse satélite, levar a banda larga a qualquer equipamento de saúde público do nosso país. Agora o Brasil vai fazer parte do seleto grupo de países que contam com seu próprio satélite geoestacionário de comunicações. O equipamento vai trazer economia aos cofres públicos, já que não será mais necessário alugar satélites privados. E ainda vai dar mais segurança às comunicações do Brasil. O satélite geoestacionário de defesa e comunicações terá uso civil e militar. 30% da capacidade do equipamento será de uso exclusivo das forças armadas. E a operação será totalmente controlada pelo Brasil. Ele vai permitir as comunicações militares de defesa, na medida em que é o primeiro satélite presidente, que é operado estritamente por brasileiros, vai permitir a nossa soberania, a nossa independência, e evidentemente também para o governo as suas comunicações estratégicas, elas estarão blindadas. O satélite deve levar 10 dias para chegar à sua posição na órbita geoestacionária. Depois vai passar por 20 dias de testes pela empresa desenvolvedora do equipamento. E a previsão é que em meados de junho ele passe, então, a ser totalmente controlado pelo Brasil. Jaime, é com você. Taís, obrigado pelas informações. A gente fica por aqui. Continue na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.